É o grave BRPBS, é o grave que explode seu paredão Quando eu passo de high looks as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou raqueiro da roça Não gostam de cavalo, só da minha high looks As novinhas quando chegam eu digo assim, ó Gosta de gasolina Na mesma gasolina E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha high looks só porque eu digo assim E elas gostam de gasolina É o grave BRPBS, o grave que explode seu paredão Quando eu passo de rai-lux as novinhas Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Não gosta de cavalo, só da minha rai-lux As novinhas quando chegam eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão E andam na minha rai-lux só porque eu digo assim E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Estourou papá É o grave BRPBS, o grave que explode seu paredão Alô meu parceiro Neopatengia Carretos Brito